E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Cadê a postura? Não importa, eu tô na estrutura Eu tô na estudante porque na minha quebrada tem cultura Agora me fala qual batalha que tem na sua Tem várias batalhas que tem na sua Tem várias batalhas que colam vários, mas não queda a rua Mas você não entendeu que eu tenho habilidade MC que é MC, vai quatro canto da cidade Mas aqui eu vou falar, não importa porque eu vim te explicar É no quatro canto que eu comecei a cantar Isso aqui não é de voz, mas cadê eu vou virar? Mas cadê a bola, hein? Sabe que o avalo vai virar e eu vim Cadeiras vão virar, tá tudo bem Porque hoje cadeiras vão virar, mas pescoço vão também Mas pescoço vão também Pescoço viram e tudo passa Mas não importa porque eu mano vem de fumaça Eu tô voando, volto igual se o MC post Eu virei o pescoço, perdeu pra Emily Rose Sem maldade, essa rima tirou de tojo Emily Rose pode vomitar que o flow do pai vai tá um dojo O dia tá lindo, clima ensolarado Que o avalo voltar depois de um mês e matar o fracassado Salve de todas as famílias! Esse é o Neo, eu trago estrutura Eu sou o anel de Saturno, o ecossistema dessa cultura De toda expansão, de todo campeão Porque eu sou o Tic Vem Teoria da Criação Ele é próprio, igual meu turno, sua rima foi uma merda Ele é o anel de Saturno e a boca de Cisterna Você só grita, você só vomita, não adianta você não agita Não tem nível, você só grita Eu não grito porque eu sou MC E gritar apresenta porque tem que interagir Falou que eu sou o vomito, para pra refletir Vomito as verdades que você não aguentou se É verdade, mas é que eu volo no momento, eu testemunho Vou matar essa dupla de Guarulhos Infelizmente amanhã mais estudantes vão fazer falta aluno Mas calma aí, pera aí, sabe por favor, sua manhã Então hoje eu vou ser um professor Cê entendeu como é que é? Porque eu dou trabalho Mata a dupla de GR, pá, chega aqui e mata Se matamos pra caralho Aê, na moral, GR me lembra o aeroporto Alguém traz um avião pra eu comportar eles e tira do meu bolso? Aê, sem vontade, você não é cruel É professor na minha casa, é a la casa de papel Eu só lembro do aeroporto, eu moro a fé Tem mamonas, tem batalhas, é bovinho Só lembra do que quer Aê, cê entendeu? Sabe, eu vou além Se eu tô no bolso, se eu não tô O importante é ter as de cem Como que eu só lembro do aeroporto Em pleno 2022 Se o Apolo já colou na estudantes E lá ele ganhou dos dois Sem maldade, eu lembro de tudo que tem lá Já saí da zona oeste pra colar e te amassar Mas você vai me amassar E eu tô fazendo poesia E hoje em dia, aposentado E eu batalhando todo dia Vem, cê entendeu? Pois você é um vacilão Pega os méritos do passado Enfia na sua bunda O que eu faço aqui é concretização Ah, demorou Na moral, você só tá de drama Se eu tô aposentado, o que que tá rimando aqui? É um holograma? Eu não tô entendendo E ficar aqui vai ser freguês E hoje vai apanhar por aposentado A mais de um mês A seu casa é jogador, nunca vai ser comentarista Sem maldade, cê não encaixa Vou te mostrar que o seu nível você rebaixa O que você falou é contraditório, meu parceiro Casa Grande é comentarista, mas também foi artilheiro Mas é que eu tô no trabalho Eu conquisto meu agasalho Em cada lugar que eu faço a rima eu nunca falho Era jogador e comentando Fala merda pra caralho Tudo bem, vou falar no papel Se fala merda pra caralho Já dá pra comparar com o Neo Mas na moral, é o Apolo que tá rimando Comenta se é o PVC Porque hoje desce pelo cano Se é o PVC, vou te dizer Mas você que falou, cê é nível pra debater Se eu sou o PVC, eu vou te comentar na tela Mas se eu jogo futebol, tem Coca-Cola na favela Vou, 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 vou Improvisa, eu prossigo no movimento Falou linda pesada E infelizmente tu nunca usasse A força do teu pensamento Mano, eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Freestyle e improviso E com a minha fé grande Eu aprendo a mover bom parrenha Ô amigão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na linha Que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada Que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica nele Se a carabuza serviu, o boot vai servir também Ele falou que mandou rimas pra minha dupla E que eu consegui também Olha mano, que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla Tu também vai me atacar E a dor que ele sentiu Vou fazer tu senti em dobro É por isso que na minha frente Mano, eu tenho uma neta De puta e de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele E você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mentir não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo Vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que cê fala na situação Se tu saísse ali E eu merece o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma faude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Oh, oh, oh Então pega você Tô falando papo reto Não te atupei, eu sou puzão Eu perdi batalha Eu já perdi tempo Mas não perco pra você Sabe o que é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceiro eu vou além Ai meu Deus Pede pra ele tirar o faro ímpar Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também E parceiro Que agora tudo atacando é de doente Tem algum cara atacando minha dor Eu já esqueço do meu oponente Que tá aqui na tua frente Contra a mim Você quer falar De perder, mas tu é honrado Quando você chega aí Fala de perder A batalha eu nunca aperto Porque ganho aprendizado Meu parceiro aqui Eu faço a rima que é sem caô A batalha você não perde Porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno É o que passou com o professor Eu vou contar pra você Que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo a minha rima Não tô vendo o oponente Que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem Só que eu enxergo ele por cima Você tá vendo o seu cara Todo dia eu já chego aqui Fazendo o verso Sempre na improvisada Por isso que agora eu vou aprendendo E tu sabe que parceiro Na minha frente cê não é nada Por isso que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprende E não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito Nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro Que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente O prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu falo tudo Calma que você vale tudo Calma que a coração continua Conta Meu parceiro você não é nada Quer falar de mente Eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata Nessa batalha Quando faz a rima falha Por isso eu vira refém Você pode ir até me matar Nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte Se é o maior que vai Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado Eu vou matar E eu vou ter que incinerar Com autoestima Ele veio falando Que ele tá na minha mente Sem maldade Toma cuidado Que eu sou da rua A mente do prado É um campo minado Visa no canto errado Que tu volta sem a sua Oh 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 Sabe o que eu vou fazendo Dinho improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabia o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer Mas ainda é assim que eu vou Mostrando pra você Também conheço sua trajetória Na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final? A final já é a final, eu tô na linha de chegada Você não entendeu por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo com rei na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida Realmente eu vou só pra você, tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão, mas na hora meu irmão Já perdi o interesse, porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas eu nunca me meti, eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista, hoje o ouro tá no meu peito Você morou parceiro, mas você tá ligado que você falou Que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo com desinfetante Aí você fala que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui, é falso Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passou o desinfetante Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa E eu sou um paciente que vai ficar ligado Meu parceiro que eu faça acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa E a duzentos do vento leva você O vento leva meu Então tá bom, então tá bom Por aqui eu te devolo Já que veio de Lacoste eu te roubo Você perde a bola Tudo bem meu mano, você tá ligado Que agora eu vou chegando Ele nunca vai ganhar de vim Meio com decora de bugo e de roupa Esse cara tava escrevendo letra no camarim Você tá se achando muito Pra mim ser só Elvis é a buceta No esquerdo tudo vale a carga da minha caneta Porque eu faço tempo por aqui que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta pra arriscar nome na lista Por sem maldade, você não anima o baile Você não gastar a carga da caneta E muito menos manda suas rima no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta Você é lapiseira É caro, mas lembra fácil Aí na moral, não quebra o fácil Na moral, sou invencível E pra provar, não quebra o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro Na moral, meu mano que teu refrão é aquele Você falou que eu não animo o baile Deixa o pai baixo e faço parte dele Eu vou descer com o baile também Eu vou descer com o baile também Você é pra minha palma lá fora Você ainda com o baile não subiu Eu vou falar do que isso é Troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é Troia Mas agora o snack subiu, ele corre quando o baile mora Você deixou do copo, na moral, pode ficar Você achou o seu lugar, assiste quem sabe ribar O opo se acha bom, mas é bom na improvisada Fica aí debaixo, você achou só caminhada Ô, sem maldade, não deu pra entender Aí uma hora ele exalta, uma hora ele desmerece quem grita pra você Mas eu vou ficar suave, eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio termo, te mato sendo o Platé e MC O, 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 o Queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era quatro nem três Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez E já deu pra entender que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo, isso é medo de mim Pedo de você Toma só, gente, o que cê vai fazer? Pedo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se tombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Tô sem medo de você Que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta Ter medo de um chihuahua Apanha nunca esquece Na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você é um chihuahua Toma aí, trilha sonora Eu tô apanhando Não me bateu Até agora Ele não entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua Morte mais de pitbull Oh, 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 oh